Eu passo a palavra à Adriana Marcondes. Boa tarde. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu seguia o que eu preparei ou se eu comentava tudo o que eu anotei e tudo o que eu pensei a partir do que eu já ouvi aqui hoje, desde a fala da Elaine na abertura. Então, eu tentei incluir algumas coisas. Eu entendi bem o recado. Esse aqui é um evento de greve. Cadê a coordenação? Nós estamos em greve. Nós estamos em greve. E esse aqui é um evento de greve, da greve. E é gratuito, como a nossa universidade é e deve ser. Bom, toda fala tem uma história. Toda mesa tem uma história. No sentido de que há começos. Há vários começos. Em que se formam as coisas, serem da forma como são. Deleuze e Guattari elegem os começos. Para nos contrapormos com a ideia de origem. Há começos. Nesses começos, há encontros que se dão também ao acaso. Isso é, nesses encontros, os acasos atravessam. Mas temos que lembrar que todo acaso tem começos. Tem histórias. Lembrei-me de um livro de literatura infantil. Em que o autor narra as histórias dos personagens. Que, em certas histórias mais conhecidas. São tidos como secundários. Como acasos. Por exemplo. O passarinho. Os passarinhos na história de João e Maria. Esse autor. Torna os passarinhos os personagens principais. De uma história em que, de repente, aquelas migalhas de pão. Deixadas por João e Maria. Para poderem reconhecer o caminho de volta para casa. Serão um encontro casual na vida deles. O acaso para a vida dos passarinhos. Teve começos. Por acaso, se encontram com os pães. E os pães tiveram uma história. Fui pensando em elementos e histórias presentes na composição dessa mesa de hoje. As pessoas que aqui estão participaram de uma banca de doutorado de Isabel. Isabel Souza Ribeiro. Aqui em Salvador. Professora da UFBA. Tivemos nós três. Rosa. Zoya e eu. Esse trabalho comum. Também tenho participado de algumas discussões que se compõem com as discussões do fórum. Conheço algumas pessoas da organização do evento. Devido aos cruzamentos de vida no trabalho. Existe avião. Por isso, Rosa está aqui. A composição do fórum gerou esse... E a UFBA, que está junto com muitas outras federais, em greve. Temos tido uma vida que tem demandado muita resistência para mantermos a universidade pública. Enfim, um acontecimento, esta mesa, sempre carrega muitas linhas, muitos cruzamentos. Como a organização do evento apostar em uma mesa com nós três, entendendo que a palavra ruptura poderia nos agregar? Romper práticas medicalizantes. Aproveitarei esse termo, ruptura, para minha fala. Trabalhei 25 anos como psicóloga do serviço de psicologia escolar. Eu era funcionária numa universidade pública e há cinco anos sou docente, também participando desse serviço, mas agora como docente. Tenho discutido muitas das nossas invenções. Plantão institucional, trabalhos nas escolas, invenções do que seria uma avaliação psicológica, estratégias na supervisão e na formação. Nesse tempo, pude experimentar e pensar sobre vários acontecimentos escolares que atravessam e constituem a relação psicologia e educação. Principalmente através da inquietante e tensa pergunta que sempre me chegou. O que essa criança tem? O que eu faço com ela? Nesse percurso, penso que um dos movimentos que fomos fazendo é de nos ver na cena. E talvez essa seja uma das rupturas em relação a qual tantos autores foram se debruçando. Nos ver em cena. Fomos fazendo esse exercício, ampliando o campo de análise e inspirados em movimentos institucionalistas, antimanicomiais, educação popular e outros, fomos ressaltando algo que ficava de fora em algumas análises. Somos protagonistas da situação caótica em que chegamos. Somos produtores de demandas perigosas. Aquelas que visam a cura, como se o problema social fosse algo circunscrito a uma membrana. O perigo de dizer somos protagonistas é que isso poderia culminar na ideia de que todos estamos juntos e fazendo a mesma coisa grave. Não. Nada disso. Há intensas diferenças na forma de pensar e agir. Há intensas diferenças de classe. Há intensas diferenças entre posições. Sermos protagonistas dessa situação caótica, talvez tenha relação com uma dissolvência dessas diferenças. Uma diminuição na nossa capacidade de disputar. Isso sim. Esse seminário ocorre em um momento difícil para as universidades, para a economia, para o que estabelecemos como projeto que poderia diminuir a desigualdade. Nosso projeto de modernidade e o modelo racional nos levou a esse momento. Um momento difícil na USP. Tivemos uma greve de 118 dias no ano passado. Terminamos felizes. Ao invés de 0% de aumento, 5%. E desde então, temos perdido reiteradamente muitas conquistas. Hoje, nossa reitoria questiona o contrato de trabalho de dedicação exclusiva do professor. Que foi implementado como defesa de uma universidade cujos professores poderiam se empenhar e ter maior responsabilidade na construção da vida e dos saberes universitários. Também, na semana passada, uma pérola em São Paulo, interior do Brasil, foi revogado o plano municipal de educação, não o plano municipal de educação, para os próximos 10 anos. Foi votado esse plano e foi retirada a questão de gênero como objeto de estudo e discussão da educação. Vejam bem, talvez estejamos falando de um esgotamento. Parece que essa palavra ou outras articuladas a ela, tem estado muito presente na vida de alunos, professores e funcionários que trabalham com educação. Cansaço, correria, esgotamento. Esses tempos nos convocam, em meu ponto de vista, a afirmar, estamos perdendo. E afirmar que estamos perdendo requer que observemos a luta dos espaços que com muito esforço, discussão, invenção, estão buscando outras direções. Isto é, espaços que nos ensinam os esforços e as formas de fazer que criam rupturas com o instituído. Requer essa aliança, nos contagiarmos pela sua força. Gostaria de fazer algumas considerações a respeito da ruptura. Mas antes disso, dividi com vocês uma inspiração que talvez ajude a pensar esse conceito de ruptura. Na época do meu mestrado, na década de 80, entrei em contato com uma ideia, falando em linhas que se cruzam. A partir de alguns estudos sobre grupo, análise institucional, entrei em contato com uma ideia de Bergson, que desde aquela época me inquieta. Dentre os desafios postos para Bergson, estava enfrentar o tratamento objetivista que os fenômenos psíquicos passaram a ter quando foram submetidos à medição. Bergson nasceu em 1859, em Paris. Portanto, no começo do século XIX, Bergson escrevia sobre o problema de tratar os fenômenos psíquicos como algo que pode se medir. Entrei em contato com suas ideias lendo um livro de Gilles Deleuze, intitulado Bergsonismo. Deleuze tem vários livros sobre vários autores e, em sua forma de escrever, ele compõe, cria e recria o autor, desenvolvendo, muitas vezes, conceitos a partir da obra do autor que analisa. Nesse livro sobre Bergson, Deleuze escreveu um capítulo intitulado A Intuição como Método. O título já é estranho. Nesse capítulo, Deleuze, a partir de Bergson, coloca nosso primeiro problema quando pretendemos conhecer algo, pesquisar algo. Nosso primeiro problema é, exatamente, ele diz, os problemas que inventamos. E, dessa forma, ele apresenta a primeira regra. Devemos aplicar a prova do verdadeiro e do falso aos próprios problemas. Devemos denunciar os falsos problemas. Aqui me interessa um dos elementos dessa análise. Para ele, existem dois tipos de falsos problemas. Os problemas inexistentes e os problemas mal colocados. Vou ficar nos inexistentes. Quando li os problemas inexistentes, imediatamente tive a clareza dos falsos problemas frequentes em minha atividade profissional e em minha vida. Os problemas inexistentes são aqueles que fazem referência ao problema do não ser. Por que, explico-me, por que alguma coisa acontece em vez de outra? Por que isso não acontece? Por que não é outra coisa? Ora, ele argumenta, aquilo que deveria ocorrer precederia o ato que constitui as coisas? Isto é, aquilo que deveria ocorrer, segundo um ponto de vista, estaria, então, antes do que constituiu as coisas serem como são? Perguntamos por que algo não acontece, como se devesse ter acontecido a priori? Vamos ver isso na educação. Por que esse aluno não aprende, ao invés de aprender? Por que ele não aprende, como se ele devesse aprender? O aluno que não aprende, o aluno que aprende, existiria antes daquele que não aprende? Explico-lhe melhor. Percebi que toda vez que eu ficava indignada, o que é justiça e permaneço em um estado crescente de indignação, quando conheci as crianças e quando conheço que não aprendem, eu tendia a fazer falsas perguntas. Olhava para uma criança e pensava, por que ela não está sendo o que ela deveria ser? E por que aquele professor não está podendo ensinar bem que seria a forma que poderia ser? De alguma maneira, essas perguntas, muitas vezes, produziam escritas e pensamentos naturalizados, do tipo, esse menino deveria aprender e essa professora deveria ensinar. Ok, posso colocar isso como meta, como objetivo, como luta. Posso dizer que o menino não aprender me deixa indignada, mas não posso dizer que ele deveria aprender. Deveria, no sentido do futuro do pretérito, tempinho esquisito esse, O futuro posto no passado, eu deveria, mas que foi abortado, não ocorreu. Como posso colocar esse passado como anterior ao que acontece? Esse menino não aprender é necessário, esse menino não aprender é perfeito, é a perfeição, é aquilo que se cria como efeito dos cruzamentos das relações de força, é efeito de relação de poder e de saber datadas. Ao ler os textos de Bergson e estudar com alguns professores, percebi que querer que os alunos aprendam é uma coisa, mas perguntar por que eles não aprendem, como se fosse natural aprender, era naturalizar a produção histórica dos fenômenos. Era como se eu estivesse dizendo que as coisas deveriam não ser o que são. O que eu faço com os meus filhos? Eles não devem ser aqueles que colocam toalha molhada na cama, mas eles o são. E eu fico muito irritada com isso, porque as toalhas não apodrecem, como eu digo que elas vão fazer, e nem o colchão fica fedido. dizer que as coisas deveriam não ser o que são. Elas são. Ora, mas dizer que são não seria ver os fatos como fatalidade, como aquilo que não pode ser alterado de jeito nenhum? De forma nenhuma. Dizer que são, que alunos não aprendem, é partir de uma afirmação da existência que nos convoca a pensar como essa existência foi construída. E a leitura de Bergson ajuda a pensar que a maneira como as coisas são construídas tem relação com ficarmos nos debatendo com falsos problemas. Enquanto pergunto por que ele não aprende? Por que ele não me ama? Por que ele não se convence do que é certo? Por que ele não percebe que seu aluno é uma singularidade? Não percebo as forças que estão em jogo na construção desses fenômenos. Não me percebo e nem acesso esse jogo pela experiência. Essa experiência a que Bergson se refere terá relação com ultrapassar a condição humana. O que será feito segundo ele pela intuição? A intuição seria o movimento pelo qual saímos de nossa própria duração para afirmar e reconhecer a existência de outros movimentos. A inteligência Bergson dirá não fará isso pois não é da natureza da inteligência coincidir com o outro. Pelo contrário ela se distancia para poder analisar. Para poder analisar. Um livro lindo A Evolução Criadora de Bergson mostrará isso os diferentes elementos que se desenvolvem na evolução. A intuição é um a inteligência a inteligência e a inteligência a inteligência seguem caminhos diferentes e a inteligência ele dirá não acessa o movimento da vida acessa sim seus estados esse movimento a inteligência a inteligência acessa cortando seus estados mas jamais poderá explicar a energia ou a força que o produz. A inteligência não admite novidade completa e nem um vir a ser radical ela não é feita para pensar isso no movimento da vida. movimento força e para onde esse movimento se dirige? Bergson define a vida como sendo o movimento para a expansão ele nos dá uma possibilidade de pensarmos isso a ruptura pois veja bem ele coloca que todas as formas de vida se resolvem por exemplo uma forma tartaruga um animal com imbólucro todas as formas de vida se resolvem quando se transformam se resolver é se transformar ora as tartarugas são tartarugas há muito tempo mas a forma que se produz a forma viável que se produz devem ser consideradas êxitos passagens que vivem sua comodidade somos homens há muito tempo mulheres há muito tempo a couraça protege mas impede o movimento e diz Bergson o impulso da vida ao movimento levou vantagem e assim diz o ser vivo é sobretudo um lugar de passagem o essencial da vida reside no movimento que a transmite a vida é portanto a própria mobilidade e todas as manifestações euzinha se atrasam em relação a ela ok de tudo isso nesse momento gostaria de ressaltar o verbo resolver resolver algo é transformar esse algo é criar existência em tempos de tanto impedimento como nos contou Rosa e Zoya e criar vida implica inicialmente nós percebermos na construção daquilo que vemos como problema e portanto se algo pode ser criado é porque todos são transformados portanto a ruptura com o que é é o que podemos entrever como solução para o que acontece algumas considerações pensei na nossa forma de conhecer aquilo que tomamos como objeto uma busca por um entendimento por articulações que de uma certa maneira tem nos impedido a criarmos que nossos campos de pesquisas nossas questões profissionais se estabeleçam como passagens quem pode terminar um trabalho compondo mais dúvidas do que quando começou não estou falando daquele último parágrafo que o pessoal gosta de escrever que este trabalho sirva para que todos possam não quem pode quem pode podemos inspiro-me aqui no movimento político na espanha podemos vocês viram ouviram mas algo em nós não faz aquilo que podemos essa história é longa é a história da servidão voluntária outro dia eu fico chocada com a minha servidão dez vezes por dia outro dia fiquei chocada comigo mesma faço parte do grupo de mulheres pesquisadoras e professoras da Universidade de São Paulo que criaram uma rede contra a violência sexual já respondo a colega que perguntou como vai a USP contra a violência sexual que é promovida na nossa universidade na discussão com essas mulheres uma colega nos contou que em 2013 2003 2003 agora é que foi anulada uma lei que dizia que o homem tinha o direito de anular o casamento se viesse a saber que sua esposa não era virgem 2003 e eu não sabia disso eu não sabia que eu era regida por uma lei que dava o direito ao meu marido de anular o casamento se eu não fosse virgem digo isso pois falamos de uma estrutura machista medrosa ressentida e covarde gosto de pensar num exemplo se ocorre de um estudante da psicologia pichar a parede ou fazer algo que pudéssemos discordar nossa tendência é avisar o vigia a manutenção falar com outros alunos alguém conhece ele definir mas como se fazer ouvir como apresentar que você discorda como escutar para entender o que está acontecendo a máquina da educação tem nos feito fábrica outro dia cheguei a conclusão que sem dúvida nenhuma eu gasto muito mais tempo provando o que eu faço do que fazendo o que eu provo também pensei que temos inventado muitas coisas interessantes na universidade projetos tutoria bolsas experiências os alunos estão com uma vida mais ou tão enlouquecida quanto nós mas lembrando daquela piada que diz que casar é resolver problemas a dois que você nunca teria sozinho pensei tantas coisas tantas invenções para dar conta de problemas que temos produzido quando nos distanciamos dos alunos e no meio de muitas discussões sobre mudanças curriculares invenções interessantíssimas de destruição dos muros inspiração na escola da ponte invenção de educação articulando escola e cidade nos provando que a fragmentação das disciplinas e do tempo na escola sua grade seria ação produto final nos tornou profissionais da linha de montagem pensando nisso pensei na micropolítica do cotidiano a micropolítica não é micro como pequena ela não se refere a algo pequeno ela se refere ao campo subjetivo a constituição de subjetividade se dá no cotidiano e no cotidiano a vida se dá e é sempre muito maior do que as formas que se viabilizam mas como antever como perceber os movimentos as tensões dentro de uma estrutura como a que eu estou que me parece tão enrijecida e com poucas possibilidades de caminhar para uma direção de autonomia e debate eu disse somos protagonistas disso e acho interessantíssimo quando percebemos isso e percebemos isso graças aos outros isto é essa percepção só advém quando somos afetados quando o nosso corpo se dispõe a perceber aquilo que ele produz mesmo que a nossa consciência nos diga que não queremos produzir durante a greve em uma reunião com os alunos logo no começo da greve no ano passado que eu vou falar algo que eu produzo fazendo uma avaliação daquele momento um estudante pergunta Adriana por que educação pública já havíamos tido quase um semestre de aula da disciplina sujeito educação e sociedade já tínhamos feito críticas ao modelo liberal e pensado as diferentes formas de governo a sociedade disciplinar a sociedade de controle já tínhamos mas apenas em um momento de greve em que a defesa da universidade pública movia nossas ações essa pergunta ganhou sentido como isso não estava presente nas nossas discussões por que educação pública qual a vantagem o que que é possível apenas se for público e foi respondendo a essa pergunta que fui me percebendo tão covarde meus filhos estudam em escolas particulares na cidade de São Paulo escola em que talvez estejam debatendo a importância do público covardia não porque deveria ter nos colocado em uma escola pública mas não nos coloquei covardia sim por desconsiderar que esse gesto protagoniza a escola que temos voltemos ao tema ruptura e a essa radicalidade que esse tema nos produz romper é romper com nós mesmos com o fascismo com a alienação em que nós facilmente nos em nós que facilmente nos coloca isentos daquilo que criticamos parece pouco às vezes penso mas é essencial coloco-me contra qualquer projeto de lei que pretenda o diagnóstico de alunos da rede pública como meta da implantação de uma política e tenho a certeza de que a tendência em diagnosticar está em mim quando me paraliso nas definições sobre os outros sem ouvir sem me fazer ouvir sem criar comum portanto combater a culpabilização individual e os processos de medicalização implicam ruptura com uma forma de existir tudo a favor de brigas muitas brigas muitas disputas o inimigo aqui é a produção do silenciamento que operamos quando definimos escrevemos sobre os outros a partir de falsos problemas quando eu digo escrever a partir de falsos problemas é porque se eu acho que uma criança deveria aprender mas não aprende eu vou ter que dizer que alguém está produzindo isso e que este alguém não tem nenhuma relação comigo e portanto eu estou respondendo um falso problema ao mesmo tempo em que evoco palavras de ordem contra aquilo que se constitui como aberração de uma estrutura política autoritária agir nisso implica corpo estar com os alunos participar do corredor inventar formas de produzir em que as ideias deles advenham com maior intensidade isso exige tempo estou terminando eu gosto da sala de aula é o que temos quando sairmos da greve teremos a sala de aula ela é limitada para agirmos na estrutura que criamos mas ela pode ser poderosa para reforçarmos o que temos de pior em nossas escolas universidades se não aproveitarmos sua potência de criação de coletivo de força de pensamento de força política portanto primeiro existem começos cruzamento de linhas relações de poder e saber segundo nesse campo há necessidade de intensificar a percepção de nossa ação nas cenas dos efeitos que produzimos inclusive com as perguntas e problemas que criamos terceiro a vida é tendência ao movimento é maior do que as formas viáveis que produz sua expansão insiste persevera quarto a solução de uma forma implica ruptura transformação e ruptura e transformação nunca é uma nova forma diferente da velha é o próprio movimento de criação o novo como apenas a forma nova pode cair nas amarras de um sistema que tudo inclui a serviço do mercado os pokémons coloridos novas formas a coleção os vários brinquedos que agora eu já tenho de uma cor e de outra não é novo não é novo portanto o novo tem relação com o movimento eterno de criação sou ateia nas práticas cotidianas que vivemos uma delas a sala de aula me parece nos convocar a pensar transformações que politizem e fortaleçam a existência a ruptura tem portanto relação com o fortalecimento político nesse sentido e terminando quero dizer que temos aprendido muito na universidade com os coletivos que os estudantes têm criado os coletivos feministas os coletivos LGBT com os coletivos que têm funcionado como coletivos e nos mostrado a capacidade que eles têm de pautar e modificar a estrutura representativa e desigual que criamos em nossas escolas e universidades obrigado Aplausos Aplausos Aplausos